Por que então que tem tanto pet shop fechando? Eu vi vários pet shops fecharem na pandemia, eu vejo muitos pet shops aqui na minha cidade fecharem, eu vejo muitas pessoas, e quando eu falo pet shop, gente, eu falo de loja, bentosa, consultório aqui como o meu, como o meu modelo de negócio, eu falo de pet shop online, venda pelo Instagram, eu falo de casa de ração, eu falo de bentosa a domicílio, bentosa na sua própria casa, tudo, né, qualquer negócio do mercado pet. Então, Amanda, por que que eu vejo tanto pet shop fechar? Por que que eu vejo que as pessoas não estão conseguindo alavancar o negócio? O que que tá acontecendo? Basicamente, o que reina no nosso mercado é o amadorismo. Primeiro de tudo, a exigência desse mercado é nível hard. Se você não atender bem o seu cliente, se você titubear, pescou seu cliente e vai pra outro, porque tem muitos pet shops bons na sua cidade, com certeza. E se não tem nenhum pet shop bom na sua cidade, aí que você tá deixando dinheiro na mesa. Demorou pra você abrir ontem um pet shop, né, meu bem? Demorou. Então, a exigência, o nível de exigência desse mercado é gigantesco. E o que que acontece na maioria das vezes? As pessoas entram vendo o que? A oportunidade. Só que ela esquece que é uma empresa como qualquer outra. E que você precisa saber fazer gestão do seu negócio como qualquer outro negócio.